A Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica da Companhia da Polícia Militar de Novo Cruzeiro realizou uma palestra na cidade de Itaipé. O evento aconteceu em comemoração ao Agosto Lilás. Fantoni Peço, tem uns detalhes. Vai falar de uma terra que eu gosto, viu Fantoni, Itaipé. Pois bem, Nicomédi, se gosta, então vamos... Vem até aqui que a gente vai até lá visitar a cidade de Itaipé. Mas a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica da Companhia de Polícia Militar de Novo Cruzeiro fez uma palestra na cidade de Itaipé, especificamente numa escola estadual, Escola Estadual Coronel Clemente Luiz, para alunos, alunos da educação de jovens e adultos, funcionários, funcionários do CRES, também da assistência social do município. E lembrando que o tema foi a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, de 2006, que esse ano completa 16 anos, a jovem, a jovem adolescente, lei que tenta proteger a ferro e fogo as mulheres, mas infelizmente a audácia, às vezes a criatividade infeliz dos homens, de burlar a lei, tem que ter um freio, tem que ter um obstáculo. E é justamente essas palestras que são importantes. E a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica tem essa missão de dar amparo às vítimas. E o mais importante, Nicoméde, é que as mulheres não aceitem a violência de forma nenhuma. acionem, lembrando que a comarca de Novo Cruzeiro tem um programa de recuperação, ressocialização e harmonia dessas pessoas em confronto com a lei. Os homens lá, assim como começou em Araçuaí, também em Novo Cruzeiro já existe esse trabalho. E é muito importante aí essas palestras para que as mulheres criem coragem e os homens tenham respeito pelas mulheres, Nicoméde. Do recado aí, Fantoni, um abraço para a turma de Itaipé e parabéns aos policiais aí, né, pelo engajamento, pelo trabalho importante de violência contra a mulher. Fantoni, em breve vou até o Fantoni só para ir a Itaipé, Fantoni. Por enquanto, amanhã estou me programando para ir para a Exponó, mas você será informado disso no dia de amanhã. Já vai preparando o bolso para pagar a macaxeira com carne de sol, tá? Não precisa ficar olhando desse jeitinho para mim, não. É, olha lá. Ah, isso é! Uou, aqui é TV Lens, já, mas tá achando o quê? O povo tem dinheiro, olha.